ai que medo agora ai pregou pregando ó os ataques dela ai ó ela disse esse desgraçado bota de sangue galera que curte ai os vídeos do rei das serpentes a gente está entrando ai para 30 mil inscritos a galera cobra bastante ai pede ai a presença do garoto ai que é visto como garoto desgraçado o Guilherme então hoje ele está aqui um pouco adoentado mas nós vamos apresentar ele diante das câmeras para a galera curtir a saudade apesar que o garoto desgraçado ultimamente vem dando um trabalho danado mas a gente vai apresentar ai e vou pedir ai Guilherme passe aqui e dê ai um alô ai para a galera ai que curte que porra de alô de nada é que desgraça ai tem que ser um para me pegar agora enfim tu te manda um alô tu fica estulhambando os fãs desgraçado porque tu não fala que nenhum cachorro da pé e porra de alô de nada porra de alô de nada spug choro 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 Obrigado.